Fala pessoal, tudo bem? No vídeo hoje eu vou mostrar pra vocês como você consegue colorir fotos antigas com um clique utilizando uma inteligência artificial fantástica. Eu sou o Hermeson Carvalho e te convido nesse vídeo a conhecer um pouco mais do mundo da tecnologia. Bom pessoal, se você quer fazer uma surpresa pra alguém que você conhece que tem fotos antigas em preto e branco, esse site vai te ajudar, pois você vai conseguir colorir as fotos delas e trazer uma emoção diferente. Imagina só você fazer isso nas fotos dos seus pais ou dos seus avós, com as fotos bem antigas, você conseguir trazer cores pra elas, coisa que nem tinha na época. É fantástico, né? Então vamos lá pro celular que eu vou mostrar pra vocês como que vocês fazem isso. O site que nós vamos utilizar pra fazer isso é o Deep Eye e pra você poder acessar ele tá aqui na descrição, o link que você já vai vir aqui direto pra ferramenta Colorize dele. Pra poder fazer essa coloração, o que a gente vai fazer? Você vai clicar no botão Image e vai selecionar uma foto preta e branca que você tem aí no seu celular. Então eu vou selecionar uma aqui e agora eu vou clicar em Generate pra ele poder processar. Esse processamento, gente, é muito rápido. Olha só. Rapidinho ele já trouxe aqui pra mim a foto colorida. Só que essas fotos, elas podem estar com baixa qualidade, elas são fotos pequenas, às vezes você tem que tirar com o celular. Então o que você vai fazer? Você vai clicar nesse botão em Yance que ele vai dar uma melhorada na foto e passar ela pro padrão HD. Olha só. Ele ampliou ela e trouxe muita qualidade. Agora é só eu clicar em Download e pronto. Eu já vou ter aí a foto colorida. Se eu clicar em Abrir, olha só que foto linda que eu tenho aqui agora, colorida. Essa foto anteriormente estava totalmente preto e branco. Logicamente aqui não tem como a gente comprovar se as cores das roupas eram as cores originais que elas estavam usando. Porque, lógico, não tinha cores na época. Então é inteligente artificial que tem uma estimativa pelo tom de preto que estava na foto, tá? Mas fica bem legal dar aí pra você colocar bastante vida. Perceba bem a pele, o rosto, os cabelos, como que ficou boa essa coloração. Então tá aí, gente. Um aplicativo fácil, com um clique só, você consegue aí trazer a foto preta e branca pra colorida de uma maneira bem fácil. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, lembre de curtir, compartilhar com seus amigos e se inscrever aqui no canal. Deixe um forte abraço pra todo mundo e até o próximo vídeo.